Fala galera, me chamo Diogo, vocês estão assistindo ao canal Jornada Gamer. Qual o nome do canal? Vem, Thomas. Qual o nome do canal? Jornada Gamer. Jornada Gamer, vem. Vocês estão assistindo ao especial de Dia dos Pais. Então eu selecionei os pais mais legais videogames para vocês assistirem. Junto com meu filho e junto com seus filhos. Porque a gente é velho e muitos de nós já nos tornamos pais. Assista o vídeo, fala Thomas. Assista o vídeo. Hoje eu trago a vocês os pais mais legais dos videogames. Porque Kratos e o pobre do Jojo não são as únicas referências que já pintaram no mundo dos jogos. Existem outros, mas eu decidi selecionar apenas alguns dos que eu mais gosto. A ideia de criar essa lista veio ao longo desse dia. Onde eu vi que utilizaram várias vezes as referências de Kratos, Joel e Kratos e Joel. Ficaram nisso. Eu entendo que são figuras recentes. Mas os videogames possuem um número bem maior de personagens que são pais. Sejam bons ou ruins esses pais. Não é senhor reiache. Mas vamos deixar os ruins de fora e vamos focar no que eu considero os mais legais e bonzinhos. Ou quase isso. Mike Hagar, o então ex-prefeito de Metro City, destruiu milhares de maxilares espinhantes mesmo de se aposentar. Depois de ter tido sua filha Jessica sequestrada pela gangue Madgear, o que foi um baita erro. Ele não pensou duas vezes se juntou o gelro e mais um amigo ninja. Eles saíram pelas ruas de Metro City espancando todo o vagabundo que surgisse em sua frente. Até que ele conseguisse resgatar sua filha. E quando não estava lutando no Saturday Night Slam Master, estava brincando de bonecas com sua filha. Sem dúvida, é um pai que merece ser lembrado por sua bravura, coração e mãos pesadas. Além daquela sua fase em Final Fight 3 com rabo de cavalo. O que demonstra que ele é aquele paizão que não quer assumir a idade que dá chegar. Dr. Light é simplesmente o pai do Mega Man. Afinal, o pai é quem cria e sabemos muito bem que Dr. Light criou cada centímetro do Android mais famoso dos videogames. Ele é um baita cientista e que revolucionou seu universo ao introduzir robôs para uso doméstico. Mas antes mesmo de chegar a esse auge, o primo nobre no qual concorrera com teu colega Dr. Willy e ganhou, foi a gota d'água para o nascimento de um dos seus maiores inimigos. Mega Man nasceu dessa necessidade de combater as maldades do seu antigo colega e recuperar toda a sua obra corrompida. Só que Mega Man não é apenas o Mara. Ele é muito mais do que isso para Light. E isso faz com que temos em Mega Man quase que um pinóquio moderno dos videogames. E falando em paz, nada mais justo de colocar Big Daddy nessa lista. Afinal, eles são a mais pura e crua expressão de amor paterno. Apesar dela ser forçada dentro do crânio deles. Literalmente. Sério. Estamos falando de pessoas que foram condicionadas a viver exclusivamente ao propósito de proteger as Little Sisters. Contra qualquer tipo de ameaça. Sua vida se resume a proteção diária delas. Perder uma Little Sister significa definhar até a morte sem um propósito. Eu amo os Big Dads. Independente de serem ou não inimigos dentro do jogo. Aliás, só é inimigo se tu tentar mexer com as meninas. Ou tentar se aproximar de alguma delas. Hoje eu sou pai e eu entendo um pouco melhor o conceito por detrás da figura dos Big Dads. Então é impossível não colocar os Big Dads nessa lista de os pais mais legais dos videogames. E falando em uma lista dos pais dos jogos. É impossível não colocar Harry Mason. O protagonista do primeiro Silent Hill. Que é, sem dúvida, um dos pais que mais merece estar nessa lista. Pois Harry comeu o pão que o diabo amassou enquanto buscava por sua filha na misteriosa cidade. Além de ter que enfrentar criaturas mais estranhas e inimagináveis possíveis. O que é interessante é que desde o início ele está disposto a entregar a própria vida. Contanto que isso possa garantir o bem-estar da sua filha Char. E vale lembrar que Harry é o pai adotivo. Ou que ainda só nos confirma que pai é quem crie e está ali presente. Eu gosto muito do Harry. O cara merece todos os louros possíveis. Se você nunca jogou Gears of War. Provavelmente você não sabe quem é Marcus Fenix. O protagonista brucutu durão e cheio de testosterona da trilogia Gears of War. Na trilogia original, Marcus desenvolve um relacionamento com uma outra personagem durona. Ene Stroud. E dessa relação nasce James Dominic Fenix. Ou JD para os mais chegados. Que é o protagonista do Gears of War 4. E deixando isso claro. Vamos ao fato de que Marcus e JD não possuem a melhor relação possível. Isso por conta do falecimento de sua mãe. E a maneira como Marcus lidou com isso. O que acabou afastando-o do seu filho. Só que ao longo do quarto título. Nós podemos ver que o amor do pai ainda está lá. São todos militares lidando com os sentimentos de uma maneira diferente. Mas isso não é menos afetuoso. Mas podemos dizer que apesar dos pormenores. Em nenhum momento Marcus deixou JD a própria sorte. Exercendo seu papel. Além de estar disposto a fazer qualquer coisa para proteger seu filho. Isso faz com que Marcus Fenix seja o pai que merece estar nessa lista. Obviamente que com todos seus problemas. Ele ainda está lá. Takuma Sakazaki. O nosso eterno Mr. Karate. É sem dúvida um pai que merece ser lembrado na data de hoje. E principalmente para representar o time dos jogos de luta. Takuma por um tempo ele serviu de lacaio de Giz Howard. Tudo para proteger os seus filhos Ryo e Uri de qualquer retaliação. Pois ele havia descoberto que Giz foi o responsável pelo acidente que matou sua esposa. Além do fato de Giz ser o rei do crime em Saltown. Ele se dispor a quebrar o seu código de honra e sair matando os inimigos de Giz só para proteger sua família. Seu código é tão forte que Ryo quase o matou durante uma luta entre eles. Mas não arredou o pé ou tirou a máscara durante o combate. Pois sabia que Uri poderia ser morto. Takuma sem dúvida mereceu entrar nessa lista dos pais mais legais dos jogos. Kazuma Kiryu. Yakuza foi lançado para o Playstation 2 lá em 2005. E se tornou um dos meus jogos preferidos desde então. Tem muito a ver com a relação do protagonista Kazuma Kiryu e Haruka. Relação essa que nasceu enquanto ele investigava o desaparecimento do amor de sua vida. E que fim levou uma grana roubada. Kiryu é um monstro da pancadaria. E a renda geral no soco e com o que tiver em mãos. Tudo para proteger Haruka em sua jornada. Chega a dar pena do quanto ele se ferra no processo. Mas sem dúvida é um pai memorável por conta do seu senso de TV. Ah sim. No fim do game ele adota Haruka e ela se torna sua filha oficialmente. Inclusive Haruka está presente em quase todos os games da franquia. Infelizmente eu só joguei o primeiro. Mas dei uma pesquisada para dizer isso. Ela cresce, se torna uma idol e até se torna mãe na vida adulta. Sem dúvida é uma relação de pai e filha que merece ser lembrada. E eu não podia deixar de citá-la como menção honrosa neste vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um especial que eu gostei bastante de fazer. Eu espero que ano que vem possamos fazer algo parecido. Eu tenho algumas ideias mirabolantes. E eu espero que vocês gostem. Então não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e conferir os vídeos a seguir. É isso. Até a próxima. Dá tchau. Tchau. É pássimo. Pássimo já vem. Tchau. Tchau. Tchau.